Você conhece o Museu do Olho, né? Símbolo de Curitiba, referência à arquitetura e tal. Mas você sabia que bem na frente dele tem uma outra arte que torna Curitiba referência no Brasil e no mundo? São os Mosaicos de Curitiba, uma arte de mais de 5 mil anos que está presente em vários cantos da cidade. Tudo começou lá nos anos 60, quando Franco Diglio, um mosaicista italiano, construiu esse painel na fachada de um prédio central em pastilhas de vidro. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas um grupo, no início dos anos 2000, resolveu retomar essa belíssima expressão de arte e presentear a cidade com painéis maravilhosos. Atualmente, são mais de 30 mosaicos em diversos pontos, a maioria deles em espaços públicos e ao ar livre, que qualquer pessoa pode visitar e apreciar. E sabe o que mais chama atenção nesses trabalhos? Exatamente isso, o trabalho. Cada peça, seja de cerâmica, azulejo, porcelana, pastilhas, é cortada manualmente, uma a uma. Primeiro, a peça é cortada em peças menores, com essa máquina aí. E daí que vem a parte divertida. Cada peça é cortada com essa outra ferramenta, o torquês. Um alicate especial que consegue fazer os cortes finos nas peças, inclusive circulares. Eu tentei me aventurar, e olha, o resultado é que é realmente incrível o que os mosaicistas de Curitiba realizam. E o principal de tudo isso, a sua paixão, que é o exemplo máximo de que juntos criamos coisas incríveis. Entendeu agora o valor dessa arte, pra elas e pra nossa cidade? Agora, toda vez que você vê um desses painéis, você se lembrará de tudo isso que é feito por trás. E vai reconhecer a importância disso tudo, não é mesmo? Acredite, se torna um vício caçar os mosaicos de Curitiba. Aliás, fica aí o desafio. Que tal bater perna pela cidade encontrando cada uma delas? Se você for, me chama. Porque eu não me canso nem um pouco de admirar essas belezas que só tem aqui.